Oiê pessoal, iniciando mais um vídeo de compras do mês para a honra e toda a glória do nosso Deus. A primeira compra do ano de 2024. Minha gente, já tô aqui, já toda arrumada. Coloquei o vestidinho que o marido me deu de presente, sandalinha também que o maridão me deu. Também bolsa do que os filhos me presenteou. Também brinquinho, correntinha. Me arrumei toda bonitinha pra poder ir no mercado, né? Por quê? Porque pra mim, gente, é um passeio, é uma diversão ir pro mercado. Então, me aprontei aqui pra poder fazer compra. E também pra vocês, minhas bolinhas de chuva, que sempre estão aqui me acompanhando, tá bom? Então, eu peço pra vocês puxarem a cadeira, se sentarem, porque agora vem um vlog grande e bem informativo pra vocês. Então, bora lá pra tacadista, minha gente. Vamos que vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, já estamos aqui no mercado. Já estamos pegando algumas coisinhas. O Yuri vai falar um oizinho. Oi, gente. Tá aqui me acompanhando, né? E algumas partes aqui o Yuri hoje vai me ajudar, vai aparecer mais nesse vídeo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos lá, que agora nós só estamos no início da nossa compra aqui do mês. Já pegamos aqui um saquinho. Quanto, filho, o valor desse aqui? É R$11,90. R$11,90, tá? Esse daqui, ele tem neutralizador de odores. Eu sempre tô levando um pacote desse aqui, porque ele é bom e dura o mês todo, né, filha? É. Então, é isso. Vamos lá, gente. Então, bora lá. Tô olhando aqui lâmpada, gente. Deixa eu ver aqui, tá no valor de R$9,29. Aí eu vou pegar duas caixinhas, tá? Papel alumínio, gente. Eu vou levar um desse daqui, que tá no valor de R$1,99. Pessoal, eu vou levar um desse daqui, ó. Saquinhos, tá? Pra conservação de alimentos. Tá no valor de R$4,49. Tem 50 unidades. Papel toalha, eu vou levar dois da marca Yuri, com o nome do meu filho, né? Vou levar aqui, ó. Dois pacotes, tá? No valor de R$3,45. O Yuri tá aqui escolhendo o salgadinho. Esse outro é o quê? É o Torcida, tá? Aqui tá 100, deixa eu ver. Ah, não. Aqui, ó. R$2,39 o Fufura. E aí, agora eu vou ver aqui pro Yuri, ó. E o Torcida tá R$3,10. Oi, pessoal. Eu vou... Eu vou tá levando esse aqui, da marca Procão, né? Que tá R$12,90 aqui, ó. Aí a gente vai levar esse aqui pra... Pra ele ficar meio queirosinho. Vou pegar aqui suquinho, gente, ó. Esse aqui é de laranja. Eu vou pegar quatro de laranja. Eu peguei quatro da Frisco, gente, de maracujá. Porque não tem lá da Tang. Tá no valor de R$0,89. Eu vou levar, pessoal, um sabonete desse daqui, ó. De bebê. Pra me lavar meu rosto, tá? E aí ele tá no valor de R$4,29. Pessoal, eu vou levar a pasta de dente, ó. Vou pegar uma dessa daqui. Uma dessa e uma roxinha, tá? Tá no valor de R$5,99 dessa daqui. E da roxinha tá na promoção por R$3,75, tá? Pacotinho íntimos. Eu vou pegar um grande desse daqui. Eu não gosto com abas, gente. Eu gosto em abas, mas não tem. Tá R$11,90, tá? Sabonete eu vou levar esse aqui do Albany. Tá no valor de R$1,69 a unidade. A partir de R$3,00, R$1,59. E aqui 16 unidades, tá? Eu tô ajeitando aqui o carrinho. Tá uma bagunça só. Eu vou ver se arrumo uma caixinha. Porque é melhor pra poder organizar. Vou levar um transpirante desse daqui, da Nivea. Que tá no valor de R$7,90. Sabão em pó eu vou levar dois pacotes desse aqui, da Surf, de coco. Que eu acho ele maravilhoso. O valor tá saindo R$17,70 cada um. Lembrando que é... Ah, R$2,400, eu falei, né? Esse ante, eu gosto de levar esse aqui de R$1,500, R$1,50. Porque ele rende bastante pra mim, gente. Tá no valor de... Deixa eu ver aqui. Acho que é R$20,00. Ramacete concentrado, liberdade. É esse mesmo. R$20,00, tá? Detergente eu vou levar R$9,00, tá? Do ODD. Tá no valor de... A partir de três da mesma fragrância, vai sair no valor de R$1,69, tá? E a unidade, se for levar separado, R$1,75. Mas a partir de três, igual, já sai por um valor de atacado. Então, eu vou pegar nove aqui, tá? Vou levar um conjuntinho desse daqui, que eu gosto bastante. Tá no valor de R$12,90. Eu tô pegando... Eu peguei aqui, gente, ó. Buzo, buchinha, tá vendo? Só que eu não sei o valor, porque não tá marcando ali. Eu vou ver se eu acho uma maquininha, aí eu falo pra vocês, tá? Cheirinho pra casa, gente, ó. Tem esse aqui, que é muito cheiroso. Veja o jasmin. Tá R$8,90. Eu vou pegar um desse e vou pegar mais um. Aí, deixa eu dar uma procurada, que eu gosto também desse aqui, que é a de casa. Muito bom. Eu quero ouvir você dizer, Fui, que você é olhando para mim 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 Fui, que eu estou lançando muito muito E com a brain que me segue Foi, que você ganou para mim Você é uma coisa com uma dor E você é uma coisa com um A pastilha, gente, ó, pra vaso, tá saindo R$6,50. Aqui não tem, ó, o papelzinho mostrando o preço, mas o Yuri foi ver pra mim ali na maquininha, tá? Então eu vou levar dois. Azeitonas eu vou pegar aqui quatro pacotes sem caroço, tá? No valor de R$4,55. A maionese eu vou levar essa daqui, ó, Vigor. São dois potinhos, tá saindo R$6,39, a partir de três sairia R$5,39, mas eu vou levar dois, tá? Temperinha, gente, eu vou levar esse aqui da Mágica, eu tô gostando bastante dele, tá R$1,60, tá vendo? Ó, gente, eu peguei dois de legumes, vou aproveitar que continua sendo baratinho, eu já vou levar de monte, sabe? Tem um de frango. Esse potinho aqui eu não vou levar não, tá, gente? É porque o Yuri tá colocando o papelzinho aqui em cima, ó, pra poder ir anotando, ó, as coisas, tá vendo? Ele tá apoiando aqui. O Yuri vai pegar aqui um chimichurri. Derrubou a caneta. Tá no valor de quanto, filho, esse? Tá no valor de... Aqui, ó. Chimichurri. R$3,70. Isso, a caneta pegou? Ah, vamos ver que caiu. Tem que pegar. Azeite, gente, esse aqui é um óleo composto, né? Misturado com azeite, tá? Eu vou levar ele, tá no valor de R$11,39. Aqui tá falando cebola e alho. Com certeza, esse daqui que é com orégano deve ser o mesmo valor. Eu vou levar um pacote desse aqui, ó, de um quilo, tá vendo? Ó, fécula de mandioca. Tá vendo a goma? Eu gosto de fazer pão de queijo com ela. Tá R$10,19. Queijo ralado, eu vou levar seis desse daqui. E tá no valor de R$3,69. O Yuri pegou aqui três pacotes de açúcar. Marcal, tô alegre. Quanto, filho, viu? R$3,80. Macarrão eu vou levar de novo esse mês, ó. Esse daqui. Vou pegar dois pacotes desse. E também eu vou levar dois desse daqui, ó. Que é o rigatoni. Pera aí, gente. Eu tô gravando com a mamão. Que fino. Ai, o valor dele tá saindo R$5,69. Qualquer um dos dois, tá? O Yuri vai pegar aqui seis molhos pra mim, tá, gente? Ele tá tentando arrumar um jeitinho ali. Vou ter um cantinho pra ele pisar. Não dá pra empurrar essa caixa pra lá? Não, tá pesado. Ah, ele conseguiu. Aqui, ó. Eu vou levar esse mês o molho da Fujini, tá? Ele tá no valor de R$1,59. A parte de três sai R$1,39. Bom, gente. Eu vou pegar aqui lente condensado. Vou pegar da Piracanjuba. Que tá R$4,79. Tá. Quantas caixinhas? É, esqueci. Cinco caixinhas. Pode pegar, filho. Vou pegar aqui uma cinco caquinha e... É isso aí. Pra fazer um molho bem gostoso. Isso mesmo, filho. Tá quanto? Ah, dois e seis. Eu tô gravando já. Agora eu vou pegar o creme de leite. Também da Piracanjuba. Quantas caixinhas? É, dez. Tá. Tá no valor de quanto? R$2,69. Isso. Esse mês, gente, me deu vontade de levar um desse daqui, ó. Da Nestlé. Ele tá R$14,90. Eu levei o mês passado esse aqui. Ele é muito bom. E ele é 100%. Mas me deu vontade de comer desse daqui, gente. Pra lembrar sabor de infância, sabe? De quando a gente é criança que faz aqueles brigadeiros gostosos. Até o mingau que a minha mãe fazia. Era maravilhoso. Então eu vou levar um desse aqui pra matar a vontade mesmo. Lembrando que tá o mesmo valor daquele. R$14,90. Coco ralado. Eu vou levar um desse daqui, ó. Ele tá R$6,00. Granulado, gente. Tem esse aqui da Campy. Tá no valor de R$2,69. Vou levar um pacotinho desse aqui. Fermento para bolo. Eu amo esse fermento aqui. Pra mim é um dos melhores. Esse tá R$3,19. E o outro vem o Royal. Que é maravilhoso. E esse aqui da Torotica. Qualquer um dos três pra mim é excelente. Agora, esse aqui, gente, batuma todos os bolos. Fica tudo encruado. Não cresce bonito. Agora, de resto, vale a pena comprar assim. Vou levar duas massinhas dessa daqui de bolo. Tá R$2,99 cada uma. Eu vou fazer bolo de prestígio. O Yuri tá aqui escolhendo um chocolate pra ele, gente. Ele gosta do Branks. Não tem, filho? Tem que abrir, acho, na caixinha. Ah, tá aí embaixo. Aí, ó. O valor dos chocolates aqui, gente, ó. Tá saindo R$5,55. R$5,29. Tem essa outra marca aqui. Essa daqui eu não sei se ela é boa. Tá R$4,79. A que eu gosto é essa daqui. Nestlé. Aí tá R$4,65. Eu amo esse aqui, ó. Que é chocolate preto com chocolate branco. Muito bom. Nescau, gente, vamos levar um pacotão desse aqui, ó. De 2 quilos por R$29,90. Eu vou levar, gente, um pacote dessa batata. Essa não. Essa daqui de R$400, ó. gramas que tá no valor de R$12,79. Bolacha, ó. Eu vou levar, gente, seis pacotes. Dessa daqui, ó. Da Marilan, de chocolate amanteigada. Tá no valor de R$5,95. A partir de três, sai R$5,45. Acabei pegando cinco, tá, gente? Dessa daqui. Agora eu vou... Vim pra cá. Que eu vou pegar... Essa rosquinha que o Yuri ama essa bolacha aqui, gente. Ele é apaixonado. Eu vou pegar um pacote dessa. Lembrando que tá no valor de R$6,70. Aí tem outras aqui. Bolacha de água e sal. Eu tenho em casa dois pacotes fechados. Ninguém comeu mais um mês, gente, que não comeram. Então não vou levar, não, né? Decidi aqui, eu vou levar mais duas dessa daqui. Porque eu sei que o meu povo lá gosta muito dessa bolacha. Então acaba sendo certo que todo mundo vai comer. Sabe? Tomar ali cafezinho da manhã, cafezinho da tarde. O pessoal gosta bastante. Lembrando que tá R$5,95, tá? Parte de R$3,45. Vou colocar aqui, ó. Ovos, gente. Eu vou levar duas bandejas. Ó, o rapaz tá colocando ali da caixa, ó. Vou levar duas bandejas. Tá R$10,90, tá? É fresquinho aqui, ó. Vou levar aqui dois quilos por R$12,90. Que são esses pacotinhos aqui assim, tá vendo? Aí eu levo dois... Não, vou levar dois quilos, gente. Vou levar quatro. Porque eu levo sempre dois pacotes, tá? Falei dois quilos, mas porque eu vou pegar dois pacotes. Então são quatro quilos de cebola. O alho tá saindo no valor de R$18,90. Aí eu vou pegar aqui uma quantidade, gente, legal. Até que tá umas cabeças bem grandes, tá vendo? Tinha aqueles dentes grandão. Eu gosto assim. Aquela vez que eu vim, vocês lembram que os dentes estavam bem pequenininhos, né? Daí é mais trabalho pra nós, né? Na cozinha. Então eu vou pegar aqui uma quantidade legal. Já mostro pra vocês. Ó, pessoal, eu peguei essa quantidade aqui, ó. Margarina, eu vou levar dois potes desse daqui. De margarina, delícia. Tá R$11,70. Um quilo cada um. Pessoal, já tô passando as coisas aqui no caixa, tá? Daqui a pouco eu já mostro o valor total aqui já no caixa pra vocês. Lembrando que também na notinha fiscal quando chegar em casa, tá bom? O valor total aqui foi de R$775,64. Esse aqui já é com desconto, moça? É. É? Tá. O valor é esse aqui, gente, ó. Então, R$793,53. Mas aí teve desconto e ficou R$775,64. E aí, pessoal, já cheguei aqui em casa e bora lá compartilhar aqui com vocês todos os itens que foram comprados lá no Atacadista, tá bom? É, eu já tô aqui com a minha notinha fiscal, já vou mostrar ela pra vocês antes de eu começar a mostrar aqui nossa compra. Lembrando que vocês não verão aqui arroz, feijão e nem óleo, porque o cartão que não aceita lá no Atacadista é o cartão que eu faço compra aqui pertinho de casa. Então, eu deixo pra pegar o grosso, que é arroz, feijão e óleo somente, tá bom? E aí, o restante eu prefiro pegar lá, porque eu pego em quantidade maior e aí me vale mais a pena, porque eu acabo comprando pelo preço de Atacado, tá bom? É, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a notinha fiscal. Opa, tá de ponta cabeça. Vamos aqui pro valor total. O valor total foi de R$793,53. Aí, teve um desconto de R$17,89, ficou R$775,64, tá? Aí, vindo aqui, ó, na data de hoje, hoje é dia 7 do 1 de 2024, tá bom? Então, notinha fiscal apresentada, agora vamos aqui pra ver as compras. Ah, deixa eu já mostrar aqui pra vocês, tá aqui dentro da caixa, ó. São dois pacotes aqui, ó, de cebola, tá? E também temos aqui o alho, um pacote que eu peguei uma quantidade de alho. E vamos lá pra mesa. Aqui eu tenho duas margarina delícia, de um quilo cada uma. São três pacotes de açúcar. Aqui no fundo aqui, tem uma fécula de mandioca, que eu peguei de um quilo, que eu faço pão de queijo com ele. Quando o polvilho doce, o polvilho azedo, ele tá bem caro, então aí eu opto em comprar esse daqui e fazer pão de queijo com essa daqui, tá? Vindo pra cá, nós temos aqui macarrão. Eu decidi esse mês pegar do mesmo que eu peguei o mês passado, porque ele é muito gostoso e todo mundo aqui em casa amou, né? Então, eu peguei dois desse aqui, rigatone, e peguei dois desse daqui, cavatapi. É, acho que é assim que se fala. Também temos aqui um papel alumínio, duas bandejas de ovos, cada bandeja vem 20 ovos, duas farinhas de trigo da marca Globo. Essa bolachinha maravilhosa aqui, eu não me lembro quantos pacotes que eu peguei, tem três, seis, sete, sete pacotes. Sete pacotes, gente. De fundo tá um barulhão, né? Porque como eu fui fazer compra hoje, que é domingo, então vocês têm noção, né? O povo passa de moto e aquele outro, então tem aqueles barulhos. Peço pra vocês relevarem. Peguei esse chocolate aqui, porque como eu falei pra vocês lá no mercado, que eu fiquei com vontade de comer dele, né? É 50% cacau e tem dele também com, se eu não me engano, 100%, mas lá não tinha. Aí eu trouxe esse aqui mesmo. É um pacotão de Nescau. Esse pacotão aqui vem 2 quilos. Também temos aqui rosquinha de coco, que é aquela bolachinha. Dessa vez aqui eu peguei esse molho da Fugine, né? Aí eu peguei 6 dele. Também dois pacotes aqui de bolo. Daquele bolo pra... Como que fala isso aqui? Mistura para bolo. Aí peguei 2. Também temos aqui 4 azeitonas. Eu peguei 4 pacotinhos. Milho. São 5 pacotinhos de milho. 5 sachês de milho. Também temos aqui esse óleo composto, que ele tem uma mistura também com um pouco de azeite. 5% só, né? E também tem orégano esse daqui. Aí eu trouxe ele, da marca Olivia. 5 leite condensado. 10 creme de leite. Tudo da marca Piracanjuba. Isso eu posso indicar pra vocês de olho fechado, gente. Porque ele é muito bom. O leite condensado, esse daqui da Piracanjuba, ele é maravilhoso, tá? Ele dá aquele ponto de brigadeiro gostoso. O sabor é outro. Quando a gente compra mistura láctea, não tem nada a ver com o leite condensado. Por isso que muitas pessoas estranham quando vai fazer com mistura láctea de outras marcas. E aí falam, nossa, eu não consigo mais dar ponto no brigadeiro, não sei o que acontece. É por conta que o outro é mistura láctea e não é leite condensado mesmo, tá? Esse aqui é. E o creme de leite Piracanjuba, ele é maravilhoso também. Esse aqui pra fazer estrogonofe, ele é grossinho. Ele dá aquela consistência boa, gostosa, tá? Na comida. Lembrando que também tem creme de leite também com mistura, que eu não me lembro como que é que chama, tá? Que não é o creme de leite mesmo. Subindo pra cá, temos aqui, ó, coco ralado. Eu peguei esse aqui de 100 gramas. Um pacotinho de sal. Também aqui tem salgadinho. O Yuri pegou dois salgadinhos, acho que o outro tá por aqui na mesa, perdido. Também temos aqui, ó, batatinha palha. Faz tempo que eu não comprava batatinha palha, né? Dessa vez aqui eu lembrei, foi, deixa eu pegar lá, porque às vezes faz falta. Ou senão quando vê que eu não compro no mercado, acaba comprando aqui perto. Mas compensa comprar lá, do pacotão. Também temos aqui, ó, maionese da Vigor. Maravilhosa, são duas. Temos aqui, é, esse pacotinho aqui de temperinho. Eu peguei de legumes, de carne e de frango, tá? Ó. Também temos aqui queijo ralado, papel toalha, tá? Que são dois papel toalha, que tem um aqui, ó, no fundinho. Então, são dois. Como eu falei, queijo ralado, pra não pular aqui, né, gente? É, chimichurri. Também temos aqui, fermento pra bolo. É, suquinho aqui, eu peguei oito suquinho. Peguei quatro de maracujá da Frisco e da Tang eu peguei quatro laranja. Um granulado de chocolate, que é muito bom. Temos aqui também, é, um torcida de queijo, que é o salgadinho que eu falei, que o Yuri tinha pegado, né? E aqui na parte do alimento, acredito eu que eu já consegui mostrar. Eu sei que vai ter a pergunta aqui, pras pessoas novas que estão chegando aqui no canal. Carlinha, você não comprou carnes, né? Como que você faz? Gente, eu já comprei a carne nesse mesmo dia, tá bom? Eu comprei e fiz a compra no mesmo dia, só que eu divido em duas partes. A primeira parte, que é a parte da compra de carnes, porque eu já chego, coloco as carnes tudo aqui em cima da mesa, gravo correndo pra você, pra eu poder guardar, pra não estragar a carne. Então, acaba sendo o primeiro vídeo aqui do canal. E esse aqui é o segundo que vocês estão assistindo agora. Então, eu convido vocês com muito carinho, tá bom? Assim que eu terminar de mostrar pra vocês agora os produtos de limpeza, tudo, Aí eu convido vocês, quando saírem daqui do vídeo, dar um pulinho num vídeo abaixo desse daqui, que o vídeo da carne já está aqui no canal pra vocês, com todas as informações, com diquinhas, super legal. Tá legal? Então, vamos lá, minha gente, vamos continuar aqui. Então, nessa parte aqui, gente, já mostrei aqui pra vocês e vou agora pros produtos de limpeza. Começando aqui primeiro com produtos de higiene pessoal, que são três pacotes de papel higiênico, tá? Da marca Mili Bianco, com 60 metros cada rolo. Também temos aqui, ó, é, pasta de dente, são três, tá? Da Sorriso. Eu peguei, é, deixa eu ver aqui, uma roxinha, uma laranjinha e tem a outra que tá perdida aqui. Essa aqui, ó. Tá? É, o que é? Extreme Flash. Acho que é assim que fala, gente. Então, são três. Também eu peguei aqui adesivo pato. Eu não gosto de ficar sem esses adesivos pra colocar no vaso sanitário. Além de deixar o banheiro, é, quando a gente acaba de lavar o banheiro, tudo aí, coloca, é, esses, essas pastilhas. Gente, deixa o banheiro sempre mantém, sempre bem cheirosinho, né? E eu gosto mais desses daqui do que o gel. Tanto que, pelo preço que eu pago dele, dá pra comprar o gel tranquilamente. Mas eu prefiro esse porque ele deixa realmente o banheiro cheiroso o dia inteiro. O gelzinho, ele vai embora muito rápido, acaba muito rápido, né? Então, aí eu opto assim. É, peguei duas caixinhas. Essa daqui é de floral e esse aqui é de limão, como vocês viram. Peguei aqui uma, um sabonete. Esse daqui, ele é com, é, chá de camomila. Eu comprei pra me lavar meu rosto, tá? Porque eu gosto de manter minha pele lavadinha, assim, limpinha, com sabonete de bebê. Porque, além de lavar, deixar bem limpinho, ainda hidrata. Então, eu achei bem bacana, eu trouxe esse daqui dessa vez, que vem com, é, chá de camomila. Descendo pra cá, nós temos aqui, ó, sabonetes do Albany. Tem várias fragrâncias, tá? Aí, eu deixei aqui esparramado aqui pela mesa. Também aqui, saquinhos pro lixo. Esse aqui é de 15 litros. Duas lâmpadas que eu peguei. Uma, já coloquei aqui pra me poder gravar, onde tinha queimado. Mas, eu deixei aqui pra vocês verem, tá? Então, essa daqui tá, já com a caixinha vazia. Mas, eu já coloquei pra poder a iluminação ficar boa aqui. Duas esponjas de lavar louça. Eu uso quatro por mês. Uma por semana. Só que, como tem duas aqui em casa, então, eu comprei só mais duas esponjas. Sabão em pó. Eu amo esse sabão em pó surf, gente. Ele é muito, muito bom. Ele é muito cheiroso. Ele deixa a roupa limpinha e deixa a roupa extremamente cheirosa. E eu amo roupa cheirosa, sabe? Eu amo lavar roupa. Aquele cheirinho de roupa limpinha no varal. Gente, que delícia. Eu amo lavar roupa. Não posso negar. Né? Então, eu tenho aqui dois pacotes. E tenho ainda sabão em pó, ainda lá dentro ainda do armário, tá? Então, esse aqui é de 2,4 kg. Eu peguei dois pacotes. E tem lá, como eu falei, dentro do armário. Esse desinfetante da Veja, olha, eu uso vários cheirinhos pra casa. Quando eu enjoo, eu vou lá, compro outros e vou trocando. Mas eu tenho que dizer pra vocês que de todos que eu já usei, que às vezes, quando o dinheiro não dá, eu trago outra marca, aquele outro. Esses daqui é o melhor, gente. Eu queria muito que a Veja me patrocinasse, porque eu vou falar uma coisa. Que desinfetante maravilhoso, né? Eu uso há muito tempo essa marca, muito, muito tempo. Eu não tenho o que reclamar. Deixa realmente a casa cheirosa por bastante tempo. Né? Esse aqui, ele é de jasmin do Caribe. Muito, muito cheiroso. E esse aqui, ele é lavanda da França. Também tem aqui shampoo, que eu trouxe esse daqui pra Lili, porque esse aqui vem com condicionador. E o outro dela já acabou. Então, aí eu trouxe esse daqui. Opa, caiu um sabonete aqui no meio. Ah, deixa eu já aproveitar aqui, ó. Trouxe esse sabão líquido da Urca. Eu gosto de ter o sabão líquido da Urca, porque, gente, eu gostei dele. Sabe? Eu vi um monte de gente falando, ah, porque o Urca é ruim, aquele outro, isso aqui. Eu me adaptei com ele. Eu gostei desse sabão. Tanto que esse aqui já é a quarta vez que eu tô comprando dele. E, assim, voltarei a comprar novamente, porque eu gostei muito dele. Porque ele limpa. Ele não é um sabão igual o surf, que tem um perfume forte aqui do outro, não. Não. Mas ele me traz, assim, limpeza nas roupas pretas. Que eu gosto de lavar roupa escura com ele, né? Então, ele traz limpeza. Ele limpa de verdade. Então, eu coloco sempre meia tampinha ali de amaciante. E as roupas pretas se mantêm limpinhas e sem mancha nenhuma. Sabe aquelas manchas chatas, branquelas, na camiseta preta ou na calça jeans? Então, não deixa. Por isso que é muito legal a gente lavar com sabão líquido, roupa escura. E esse sabão super me entrega um resultado super 10. Eu gostei muito, tá bom? Então, fica a diquinha aqui pra vocês. E um produto barato também. Detergente. Eu peguei da ODD, que é esse daqui. Aí, eu peguei aqui variadinho as cores. Tanto o azulzinho, quanto esse daqui, que é o neutro, né? Esse cheirinho, que eu estou apaixonada nele, né? Eu trouxe ele de novo esse mês. Porque o mês passado eu comprei, amei. E aí, eu falei, ah não, se tiver de novo lá, vou trazer dele novamente. Porque ele é muito cheiroso. Peguei um antitranspirante pra mim. Esse daqui da Nivea. E tem aqui também um pacotinho de íntimos, ó. Tá vendo? Absorvente. Acho que eu consegui, gente, passar tudo aqui pra vocês. Ah, tá. Tem 5 litros aqui, ó. De água sanitária. 5 litros. O amaciante, que é esse aqui que eu uso. Muito, muito bom. Esse aqui, ele é muito cheiroso pra fazer o bom ar caseiro pra casa. Nossa, ele deixa a casa muito cheirosa. Toda vez que eu termino de lavar roupa aqui, que tá tudo limpinho no varal. Todo mundo que entra aqui em casa, já fala. Nossa, que cheiro gostoso. Nossa, que cheirinho bom. Nossa, que cheiro de limpeza. É esse daqui. Aí, às vezes, eu troco ele pelo azul. Às vezes, eu uso o azul. Aí, eu intercalo com esse daqui. Mas, toda vez que eu lavo com esse aqui, é elogio na certa. Tá? Será que eu consegui mostrar tudo aqui, minha gente? Eu voltei até pra trás aqui, pra eu poder terminar de mostrar. Mas, acho que sim. Tá bom? Deus, Senhor, meu Pai. Muito obrigado pelo pão de cada dia que tem nos dado e nos abençoado. Paizinho, quero agradecer aqui pela vida de cada um que está comigo nesse exato momento, escutando a oração. Obrigada, Senhor. Senhor, enche essas vidas de muita saúde, prosperidade, amor, acolhimento e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de cada um deles. E de todos aqueles que necessitem e que precisam, que a graça do Senhor chegue até essas vidas, abençoando-o com o melhor da terra. E sabe o que o Senhor nos diz hoje? Na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor nos diz Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ei, minha irmã e meu irmão, o Senhor está batendo a porta. Abre a porta e receba o Espírito Santo de Deus em seu lar, em sua vida. Seja transformado no dia de hoje. Que toda ferida da alma e do corpo seja curado. Em nome de Jesus Cristo, que ao terminar esta oração, você venha se sentir leve e capaz de Cristo invada o seu coração, os seus lábios, o seu olhar, o seu ouvir, o seu falar. E que venha ter a leveza de Cristo em sua vida, em todos os sentidos. Seja abençoado, seja alcançado pela graça do Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, eu creio minhas amigas que Ele quer. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.